Solta, larguinhas, corta a mão do seu e solta, vai pedir Não quero te botar, não quero rejeito e fechado com você, amor Nós somos acusados e de repente é te pegar, amor Não quero te botar, não quero rejeito e fechado com você, amor Nós somos acusados e de repente é te pegar, amor Não quero te botar, não quero rejeito e fechado com você, amor